Desafio, ontem tivemos vídeo de survival, hoje também, e se vocês querem que amanhã também tenha, eu preciso que vocês me ajudem com uma coisa, entrem no vídeo patrocinado que eu gravei de Fortnite na descrição, e se nós batermos 20 mil visualizações, amanhã também terá vídeo de survival, então cara, entra lá, assiste o vídeo várias vezes, não precisa nem assistir tudo, assiste rapidão pra fortalecer nós, beleza? 20 mil views, tem vídeo amanhã também de survival, 30 mil views, tem vídeo amanhã e depois de amanhã também, 40 mil views, a semana toda de survival, sem caos, sem mentira, conto muito com a por de vocês. Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o use, sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Survival, estamos aqui no nosso mapa, cara, na versãozinha 1.15, porque no episódio anterior, velho, nós buscamos as abelhas malditas, abelhas fofitas na verdade, né? E mano, nós colocamos as abelhas aqui nas florestas das abelhas que a gente criou, velho, olha só, mano, as bichas estão tudo correndo aqui, fazendo as reproduções do pólen, gerando o melzito pra nós. Opa, olha aqui, velho, mel tá pronto, hein, mano, mel tá pronto, só botar a fogueirinha aqui embaixo aqui, eu pego a fogueirinha aqui, e pô. E galera, isso aqui é o seguinte, mano, não dá, velho, pra ficar nessa coleta de mel, tipo de subsistência aqui, velho, manualmente, bota a fogueira, faz a linda, que linda, que linda, que linda. Então, mano, nós precisamos, vai, automatizar essa parada, e a primeira coisa que eu preciso fazer, cara, é uma farm de abelhas, porque tendo abelhas, a gente consegue farmar mais e mais mel, tá ligado? E bom, eis a pergunta, como que você vai fazer, Wills, uma farm de abelhas? Primeiramente, o que que você precisa pra poder conseguir reproduzir as abelhas na 1.15? Não sei. Pergunta muito difícil essa, hein, quem acertar vai ganhar um biscoito, vai lendo agora nos comentários. Pergunta aí, galera, pra poder farmar uma abelha, você precisa de... Estou lhe respondendo, não sei. É exatamente isso que vocês falaram, meus amigos, você precisa de flores. Aí, galera, ó, se você dá aqui as flores pra elas, elas começam a gerar outras abelhas, mano. E com base nisso, a gente vai conseguir, cara, aumentar ainda mais a nossa produção de mel, aumentando aqui a manada das abelhas, né, apesar de que manada não serve pra abelhas, vocês entenderam? Mas, por agora, temos um pequeno empecilho, galera, que é o seguinte, eu não tenho farm de flores pra poder gerar as abelhas. Eu até tenho uma farmzinha de flor dupla, que eu acho que nem sei se serve, mas, independentemente disso, temos que fazer uma farm de flor nova. E a ideia aqui, no caso, é fazer uma farm de flor simples, não aquela farm bolada de todas as flores do bioma de flores, não. Por agora, eu não vou fazer a farm bolada do bioma de flores, vou fazer uma farm de flor simplona aqui mesmo. Mas, na verdade, cara, acho que eu vou fazer realmente aqui mesmo essa farm, cara. Não precisa ser nem uma coisa muito exuberante, não, cara. Uma farm simples pra farmar flor já vai ajudar muita gente aqui, tá ligado? Mano, eu olho aqui pro lado, velho, eu já encontro uma sugar box, velho. Cara, pra falar uma real pra vocês, olha só, eu tô com o meu baú aqui cheio de sugar box lotado de lixo, velho. Então, a coisa que eu preciso fazer, cara, é fazer um distribuidor de itens pra poder separar essas paradas e, tipo, reciclar, tá ligado? Porque, velho, tá uma bagunça isso aqui. Tá, pessoal, acho que é o seguinte, eu vou precisar de um pouco de grama pra poder começar a fazer o nosso sisteminha. Bora, então, buscar a nossa base subterrânea. Tá, então, vamos lá. Nesse caso, cara, a gente vai ter que usar mais ou menos o seguinte esquema, ó. Vou até abrir a calculadora aqui. Como a água só arrasta oito blocos, vai ser oito vezes, vou fazer quadrado, velho, oito vezes oito, tá ligado? Então, um pack de grama pra gente aqui já vai resolver, pessoal, o nosso problema. Vou pegar um pack, esse aqui eu não preciso, cocatei no baú lá e é isso mesmo. Bom, além do bloco de grama, eu vou precisar também, cara, de liberadores. No caso, liberador ou ejetor. Mano, é um bagulho que eu sempre confundo, cara, por causa do Minecraft português, tá ligado? Tá, além do ejetor, vamos precisar também, galera, de pistões grudentos. Nesse caso, como vai ser de oito, vai ser oito e seis. Não, não vai ser grudento não, cara, acho que é normal mesmo. Dezesseis aqui, ó, já vai resolver o problema. Bom, o grosso aqui agora, funil e outras coisas, eu já tenho lá no nosso baú da redstone. Então, nem precisa pegar não, pessoal, bora voltar. Mano, olha o lag, velho, olha o lag, velho. Cara, olha esse lag, mano. Não importa o que a Mojang faça, cara, um mapa de redstone dá lag demais, cara. Tem que ter o Optifine pra jogar, senão você tá louco. Aí, galera, estamos aqui de volta, então. Como que vai funcionar aqui a nossa criação da farm de flor? A ideia aqui, no caso nosso, é deixar essa farm de flor o mais escondida possível pra não estragar o visual aqui da nossa região, né? Porque, como vocês estão ligados, tem pessoas que curtem só fazer a redstone. Outros gostam só de construir. Eu gosto dos dois, de misturar os dois e fazer os dois bonitinhos, tá ligado? Então, eu vou fazer uma decoração bacana aqui de flor e tudo mais, mas eu quero fazer um bagulho funcional, né? Sem estragar a parada e tudo mais. E eu acho que a melhor maneira de fazer isso, velho, é esconder o sistema debaixo da terra. Eu acho que não tem outra opção, tá ligado? Então, o que eu vou bolar aqui de fazer, galera? De esconder essa parada debaixo da terra. Certo, pessoal? Eu já abri aqui, então, o buraco que a gente vai usar pra poder fazer essa farm de flores. E como que vai funcionar aqui, então? Vamos começar, então, primeiramente montando nossa plataforma, cara, de 8 por 8. Que vai ser onde as flores vão crescer, né? No caso, mata, grama, tudo que a gente for farmar aqui nessa bagaceira. Vamos lá. Aí, pessoal, então, basicamente, essa aqui é a nossa plataforma. O próximo passo é fazer aqui a parte de pistão que vai empurrar, fazendo dropar os itens aqui da farm, né? Então, nesse caso, é o seguinte, a gente vai ter um pistão aqui, no caso, uma fileira de pistões, que eu vou empurrar os... Que vai empurrar, no caso, a plataforma de grama que a gente montou. Então, quando ele empurrar pra cá, a gente vai ter que ter um outro pistão que vai mandar a plataforma pra lá. Nesse caso em específico, eu vou colocar aqui, ó, mais uma fileira de pistão aqui também. Só que, diferentemente do outro lado, cara, um lado vai ter que ter... vai ter que estar completo aqui, né? Porque vocês entenderam, né, véi? Agora eu saquei! E, bom, além aqui dos pistões, teremos aqui também os liberadores, né? Que vai jogar as águas aqui pra empurrar os itens lá pra baixo. E também de quebra, já que quebrar alguns também. Vocês vão entender logo em breve como vai funcionar o sistema. É muito tranquilo, véi. Na verdade, essa forma aqui é um dos modelos mais antigos que tem no Minecraft. É um dos... é, não é um modelo em si, mas... É a forma mais tradicional de se farmar flor aqui no jogo, né? Tá, de agora em diante, eu posso fechar isso aqui. Isso aqui não precisa mais estar aberto. E vou fazer a mesma coisa aqui, pessoal, do outro lado, ó. Só pra gente conseguir depois acessar o sistema e ficar fácil gerenciar as paradas, galera. Aí, galera, como que vai funcionar aqui, então? Primeiramente, eu vou trascar aqui um monte de bloco com redstone aqui em cima pra poder fazer a ativação do nosso pistão normal, né? Vai ser a primeira ativação da farm e vai ser essa, galera, ó. Só por questões explicativas, né? Pra quem não tá ligado, a redstone ela energiza o bloco que tá aí embaixo dele. Então, automaticamente, já manda carga pro pistão. Em vez de ter que ligar uma redstone separadamente a cada pistão, isso aqui já vai funcionar. Pra vocês terem uma ideia, ó, eu vou colocar um bloco aqui, aí ele empurra a plataforma. Beleza, aí eu tiro esse bloco daqui, boto aqui, aí ele empurra de novo a outra plataforma, galera. E basicamente, esse aqui é o sisteminha. Muito simples mesmo. Pessoal, esquema o seguinte. Se a gente mandar uma carga pra cá, essa redstone vai ficar acesa e o pistão vai ficar estendido. E não é essa a ideia. Vamos então fazer aqui, cara, um sisteminha que vai fazer só um tique rápido, rapidão pra nós. É muito prático. Bota o repetidor, repetidor aqui também, juntamente com o pistão grudento aqui embaixo e um bloco sólido, galera. Daí pra frente, qualquer coisa que for ativada aqui, por exemplo, por essa redstone, eu vou pegar aqui um bloco rapidão. A gente vai ter, cara, uma carga, um impulso mega rápido lá na plataforma. Vocês podem ver que ele já corta o sinal rapidão, né? Então, esse aqui, pessoal, é o plano, tá ligado? É fazer um expulso. É fazer um pulso rápido, tá ligado? Bora fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Aqui, ó, você bota um funil, um olho no pro outro, né? Então, qualquer item que cair aqui dentro, cara, vai ficar fazendo aqui, ó, esse loop, tá ligado? Esse loop aqui. Daí, se eu colocar, por exemplo, um comparador aqui e outro comparador aqui, isso aqui por base já seria o suficiente pra gente conseguir fazer, cara, uma ativação de lá, ativo de cá. Ativo de lá, ativo de cá, beleza? Daí em diante, cara, o próximo passo é estender essa carga aqui por esse bloco, ó. Vou estender pra cá e vou colocar um repetidor pra cá, beleza, ó. Ó lá, ó lá. A mesma coisa aqui pro outro lado, ó. Bota um bloco e estende a carga pra cá. Automaticamente, cara, a gente vai ter um lag que vai quebrar meu PC no meio. É isso mesmo, mas acontece. Olha só, pera aí. Aqui, ó, vocês podem ver aqui, pessoal, que a plataforma tá indo de um lado pro outro, do lado pro outro, do lado pro outro, do lado pro outro. Esse aqui, pessoal, é o nosso plano pra conseguir fazer essa farm funcionar. Ademais, eu vou ter que tirar isso aqui porque tá dando um lag absurdo, véi. Ah, já é processador pra PC aguentar, hein? Pessoal, o esquema aqui agora é o seguinte, ó. Eu vou fazer aqui já o sisteminha que vai ejetar a farinha de osso aqui no chão e vai gerar pra gente as flores, né? É que a gente vem aqui, pessoal, a gente bota um ejetor aqui no chão pra cima e outro ejetor aqui na diagonal. Eu poderia usar só um, ia ficar mais econômico, mas acho que dois, cara, vai dar um jeito de preencher essa área aqui bem melhor do que, né? Vocês entenderam. Tá, só pra facilitar, cara, o acesso do sistema aqui embaixo, eu vou cavar um túnel aqui por baixo aqui pra levar a gente lá na farm, né? No sisteminha aqui, ó. Tá, então vai funcionar assim, ó. Vou colocar um bloco de pedra aqui do lado porque energizando o bloco de pedra automaticamente manda carga pros dois ejetores aqui, né, galera? Então, por exemplo, eu posso encher eles aqui de farinha de osso, ó, encher eles de farinha de osso, bota um bloco, bota um repetidor e automaticamente qualquer carga que vier pra cá, cara, vai energizar aquele sisteminha lá. Então, beleza. Automaticamente, vocês podem ter visto aqui que gerou um pouco de planta aqui no meio, né? E daí, pessoal, vai funcionar da seguinte forma. Quando eu ativar, por exemplo, esse funil aqui, ó, vou até travar ele aqui, vou colocar um bloco aqui dentro. Quando eu ligar essa alavanca aqui, cara, o sistema de VaptVupt ali, ó, vai quebrar todo o material, tá ligado? E quebrando o material, o próximo passo depois é fazer o sistema, cara, pra poder ejetar água e coletar tudo. Só que a gente vai fazer isso aqui, cara, de forma automática, é claro, né? Vamos lá, então. Como que vai funcionar aqui a parada. Vou precisar aqui de mais comparadores, redstone eu já tenho. Isso porque vai ser o próximo passo aqui, é fazer o sisteminha que vai fazer um loop aqui dentro, velho. Tipo assim, ó, vou colocar um comparador, né? Aí você ativa ele, bota a redstone aqui em volta e a gente pode vir aqui, ó, e emitir uma carga. Quando a gente emite essa carga, ele fica fazendo um loop infinito sem parar. Posso até tirar isso aqui e botar um redstone, cara? Aqui não vai fazer diferença nenhuma. Aí, agora ficou bom. Então a ideia é, quando nós ligarmos aquela alavanca lá de cima, liga o sistema e liga também essa tocha aqui de baixo. Convenhamos, né, galera? O sistema aqui tem que ser bem feito, velho, não pode ser feito pelas coxas, não. Tipo assim, eu quero botar essa alavanca num lugar visivelmente fácil de acessar, né? Então, eu vou supor, cara, que a gente vai ter uma pedra mágica aqui, tá? Usa pedra cheia de planta, de sei lá o quê. Depois a gente decora isso aqui. E aí, em cima dessa pedra tem uma alavanca pra ativar a farm de flor. Pode ser algo desse tipo, né? Então, beleza. O próximo passo é puxar um fininho. Então, o próximo passo é puxar uma fiação de redstone aqui por debaixo até, galera, na parte ali que vai ativar o nosso sistema. Que não tem muita dificuldade, não. Ah, já tamo aqui, velho, do lado, mano. Mano, ele tá aqui do lado, velho. O bagulho tá mais perto do que vocês imaginam. Só pra não ficar estranho e feio aqui, cara, eu vou ativar com o pistão grudento, velho. Porque daí eu consigo deixar o sistema escondido aqui, ó. Ligou, estica o pistão grudento, que automaticamente bate aqui embaixo e ativa a redstone. Perfeito. Agora eu consigo fechar isso aqui, cara, ó, e deixar o sistema todo escondido. Beleza. Tá, o esquema aqui agora é o seguinte, cara. Já fizemos aqui o sistema de ejetar flor, o sistema de quebrar flor. O próximo passo é o sistema aqui que vai ejetar água pra poder coletar as flores. Esse cara aí botar no estoque aí, quando a gente terminar de farmar, né. Até porque a farm, ela não vai ficar ativa sempre, até mais porque ela causa muito lag. Eu tava analisando aqui, cara, se a gente botar essa redstone aqui nesse canto, especificamente. Qualquer outro bloco que eu botar aqui do lado, vai ativar o ejetor. Tipo, não é ideia fazer isso, tá ligado? Acho que vou ter que trocar essa redstone pra outro lado. Vou ter que jogar ela pro lado de lá, tá ligado? Deixa eu tirar isso aqui daqui então, cara. Vamos tentar transferir esse sistema pro outro lado ali. Acho que é mais prático pra nós. Em vez de usar pistão aqui embaixo, pessoal, eu fiz aqui, ó, um sistema de ejetar flor. Só que eu encurtei ali, ah, nossa, ó o Egg, só que eu encurtei ali o esquema pra funcionar nessa parada. Beleza, agora que a gente liberou espaço aqui dentro, o próximo passo é fazer o seguinte esquema também, ó. Vou tirar isso aqui. Agora eu posso vir aqui, cara, e colocar esses blocos aqui pra poder energizar esses liberadores que tão aqui, ejetor, sei lá, sempre esqueço o nome. E vou colocar a redstone agora aqui em cima, cara, porque qualquer coisa que a gente ativar aqui, vai ter que sair água. Só que não vai sair água porque a gente não fez os baldes, né. Bora aproveitar então que eu quero passar na farm de ferro e pegar um pouco de iron pra gente fazer esses baldes logo. Acho que até tinha um pouco no baú ali, só que tem que procurar, velho. Ah, enfim, bora lá. Acho que eu vou descer pelo portal, filho, vou cair direto aqui no buraco da lava aqui. Ó, 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 que isso, o cara passou entre a morte e a vida aqui, vim. E, pessoal, é isso aí, velho. Se vocês querem, mano, um episódio de survival, cara, quase todo dia aí na versão 1.5, bora aí me ajudar, cara. Passa lá no vídeo do Fortnite. Eu sei que vocês não gostam de Fortnite, eu também nem gosto muito de jogar Fortnite, mas, cara, o vídeo foi patrocinado, velho. E vai ser através desse vídeo, cara, que eu vou conseguir manter o canal, pelo menos pagar as contas básicas aqui. Então, velho, ajuda lá, mano, entra no vídeo, assiste várias vezes, mano. Não precisa nem ver até o final, não, cara. Ver, tipo, um minuto só, aí você fecha, abre o vídeo de novo, fecha, o vídeo abre de novo. Só pra ajudar lá, cara, que a gente tem que bater 20 mil visualizações, tá ligado? Então, mano, isso aí, conto muito com a porra de vocês aí. Parada, galera, vamos lá, então. Vou colocar os baldão de água aqui pra nós, só pra gente conseguir jetar as paradeiras. Aqui já tá bom. Ali tá bom também. Acho que faltou um, não, faltou não. Tá, então eu já quero aproveitar aqui já, mano, e fazer um sistema que vai coletar os itens, né? Porque nada mais justo do que já terminar essa parada logo. Então, vou pegar aqui um pouco de funil. Vou pegar aqui, então, um pouco de funil e vou fazer o seguinte esquema, ó. Aqui vai ser o funil final, né? Beleza, o funil final tá aqui. Aí os itens são dropados aqui nesses funis, ó. Agora eu posso vir aqui, cara, e fechar essas laterais, que eu não vou mais visitar aqui. Beleza também. Pessoal, trabalhei no sisteminha bem rápido ali, cara. O espaço aqui dentro é muito pequeno, cara. Não deu pra fazer muita coisa, não. Mas vamos ver se pelo menos a gente tá conseguindo chegar no caminho certo. Vamos lá, eu vou ligar aqui a alavanca. Pá, ligar a alavanca. Gerou, 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 desligou. Ativa a água e depois de um tempinho... Nossa, mano, o cara é muito gênio, véi. Caraca, tiozão. Mano, deu certo, véi. Tipo, é um raciocínio tão simples, né? A carga que desliga, cara, quando ela é ativada, ela manda um sinal rápido que liga. E depois tem um delayzinho com três repetidor ali que faz desligar o sistema, cara. Até que não ficou tão grande, não. Deu pra fazer bem compacto até. Então, pessoal, chegamos à conclusão de que basicamente esse aqui é o nosso sisteminha da farm de flor automático. Próximo passo é trabalhar na decoração e no estoque automático aqui. O que eu tô pensando em a gente fazer, cara? Pra não deixar um buraco fechado e não saber que tem a farm aqui, eu tô pensando em a gente fazer algo mais ou menos natural. Tipo, um chão assim meio que desgastado. E depois colocar uns vidros, alguma coisa. Só pra gente conseguir enxergar a farm funcionando, né? Daí pra frente depois, cara, a gente só providencia uma decoraçãozinha bacana. Bota umas flores aqui pra simular que é uma plantação de flor, né? Sei lá, vocês entenderam a ideia, né? Só pra deixar o lugar um pouco mais interessante. Não tão feio, né? Tipo, um lugar mais desgastado, com umas tabas de madeira caindo aqui no chão. Eu não sei vocês, mas eu acho que vai ficar bacana, véi. Eu acho que vai ficar muito legal, tá ligado? Eu boto uns blocos aleatórios pra cá, só pra simular um chão meio quebrado, desgastado. Eu acho que ficou muito bom, galera. Vamos lá, eu vou ligar aqui a alavanca, olha só. Mano, mano, isso aqui, véi, farma muita coisa. Cara, olha isso aqui, mano. Eu nunca mais vou... Mano, isso aqui é mais for do que eu preciso pra série inteira, véi. Olha lá, olha lá, galera. Galera, mano, muito bom esse sistema. Bora ver o quanto que já rendeu em 5... Caramba, meu amor, tá muito bom, véi. Olha aqui, véi, 7 centauri, 16 dentes de leão, 8 flor silvestre. Tipo, eu nem preciso de flor variada aqui, não. A ideia é só pegar a flor pra reproduzir as abelhas, mano. Mas mesmo assim, véi, tá rendendo muita coisa, galera. Olha lá, véi, tem mais coisa chegando ainda. Será que as abelhas estão aqui ainda? Bora reproduzir essas caatingas, véi. Cadê elas? Estão por aqui, véi. Olha aqui, mano, já tá tudo cheio as colmeias, véi. Alguém tem que coletar essas paradas, hein? Nossa, véi, vai dar muito sucesso agora. Aí, galera, eu tô de abelha aqui, mano. Vou reproduzir todas elas. Tô nem aí, véi. Geração de abelha automática, galera. Mano, agora vai ficar muito mais fácil reproduzir elas, cara. E, consequentemente, cara, depois melhorar e fazer uma farm de abelha automática, véi. Nossa, véi. Agora esse aqui tá bom. Agora tá bom demais pra ser real, hein? Pessoal, então se queima o seguinte, cara. Bora fazer uma decoração geral aqui nessa região pra deixar essa área churnair demais. Tô pensando em fazer várias flores ali. Uma cerca pra separar cada tipo de flor. Enfim, pra deixar essa área aqui, cara, condizente com uma farm de flor, beleza? Pessoal, mão na massa. Quando terminar eu volto com vocês. Bora lá. Fala aí, meus manos. Estamos aqui de volta, cara. Já terminei de fazer toda a decoração. Já tá ficando tarde. E hoje eu vou mostrar pra vocês, cara, como que ficou o resultado aqui da nossa farm de flores. Queria convidar vocês a participar do meu curso de como construir profissionalmente no Minecraft. Dezembro agora vai ser a última vez que vou deixar esse curso aberto esse ano. Então passa na descrição, cara, pra você conseguir fazer parte desse curso, beleza? Lembrando que não é um tutorial lá. Eu vou te ensinar, cara, todos os detalhes e segredos pra conseguir fazer essas construções épicas aqui no Minecraft, beleza? E, galera, basicamente, aquilo lá, mano, é a nossa área da farm de flores. Aí, olha daqui, mano. Daqui já tá top demais, galera. Galera, olha só, mano, como que ficou a nossa região da farm de flores. Aí, mano, tá top. Galera, isso aqui tá simplesmente incrível, mano. Como vocês podem ver aqui, eu fiz um caminhozinho, cara, separando aqui o tipo de flor só pra gerar um pouco mais de volume aqui na área. Mas, de resto, pessoal, basicamente foi assim que ficou aqui a nossa região. Inclusive, eu montei uma árvore gigantesca aqui. Não ficou muito bonita, é claro. Convenhamos, estamos no survival. É complicado construir uma árvore bonita no survival. E ainda mais que a gente não usa esquemática, essas patifarias todas. Então, véi, eu acho que ficou bacana, por assim dizer, né? Inclusive, eu tenho que pegar uma cor meia lá e coloquei aqui, cara. Só pra simular que as vão as abelhas andando aqui, tá ligado? E, pessoal, basicamente, essa aqui é a visão que a gente tem, cara, da área das farms de flor, mano. Olha que top, cara. Ficou muito bacana ali, ó. Separei a planta lilás ali no fundo, girassol aqui, a planta vermelha aqui. Essa farm de flor grande, eu já tenho, né? Tá lá na Vila Medieval, então foi fácil pegar elas. Mas, de resto, cara, ficou muito bacana. Eu posso vir aqui agora, ó, ligar a nossa farm de flor. Mano, tudo funciona ali, ó, bonitamente. Vai gerando, vai gerando, vai gerando muitas flores. Se tá travando é tudo aqui. E aí, quando terminar de farmar, cara, a água vem e leva tudo aqui pro nosso elevador de itens ali, ó. E tá tudo, mano, subindo aqui, ó, de forma automática. Rende muita flor. E com base nisso, agora a gente pode pegar essas florzinhas e, cara, usar elas pra poder fazer a farm de abelha, galera. Mas, e aí, galera, no final das contas, o que vocês acharam aqui da nossa área da farm de flores? Eu não sei vocês, mas eu achei que ficou muito bacana. E, galera, isso aqui é o seguinte. Próximo passo, fazer a farm das abelhas do Minecraft 1.15. Mas, lembrando que a gente só vai trazer o episódio amanhã se vocês me ajudarem no vídeo de Fortnite, beleza? No mais, é isso aí. Eu vou ficar por aqui, galera. Um forte abraço e fui!